Boa noite a todos Agradeço a presença de vocês E também a oportunidade que a casa nos traz Para podermos falar dos ensinamentos de Jesus Essa é sempre uma oportunidade Nós temos que refletir nos ensinamentos do Mestre E falar do Evangelho É ainda mais importante porque A gente vê no dia a dia Tantas pessoas que buscam estraicimento Tantas pessoas que buscam consolo Tantas pessoas que buscam respostas Para as suas dificuldades E nós sabemos que Não esteve entre nós Ninguém que tivesse maior conhecimento da natureza humana Do que Jesus E as respostas que muitas vezes nós buscamos Elas estão aqui E não é por acaso que a missão de hoje No meu reino Não é desse mundo É uma das primeiras E eu espero que Assim no decorrer dessa palestra Que a gente possa esclarecer isso mais É muito importante que a gente estude o Evangelho Infelizmente poucas pessoas fazem a leitura E daquelas poucas que fazem a leitura do Evangelho Um número ainda menor Estudos e ensinamentos de Jesus Quando a gente acompanha as lições do Evangelho A gente vê que Jesus falava muito E nós temos várias passagens Onde ele falava aos pobres Aos coxos Aos estropeados As pessoas que tinham dificuldade Mas a passagem dessa noite É uma passagem um pouco diferente Eu vou dividi-la em duas Para que a gente possa Procurar fazer um entendimento melhor Todos nós nos lembramos Já assistimos os filmes Já lemos Daquele momento em que Jesus é levado E é apresentado a apóstolo Pilatos A maioria das pessoas Guarda aquela imagem de Pilatos Lavando as mãos E deixando o julgamento de Jesus Mas na realidade Acho que aqui nós temos algumas coisas Mais importantes até para olharmos Nessa primeira parte Para que a gente não perca nenhum detalhe Eu coloco Assim separei No início Quando diz Tornou, pois, a entrar Pilatos No pretório E chegou a Jesus E disse Tu és o reino de Deus? Respondeu-lhe Jesus O meu reino Não é deste mundo Se o meu reino Fosse deste mundo Certo que os meus ministros Haviam de pelejar Para que eu não fosse Entregue aos judeus Mas por agora O meu reino Não é daqui Para a gente poder entender Um pouquinho dessa passagem Pesquisando Sobre Pilatos Pilatos foi o quinto Governador romano Da Judéia E ele governou a Judéia Do ano 26 Até o ano 35 Então Todo aquele período De quando Jesus Apareceu Da crucificação de Jesus O pós Pilatos estava lá Pilatos não era da aristocracia Pilatos não veio Do que eles chamavam O nível mais elevado Dos romanos Da nobreza Dos senadores Pilatos era da cavalaria Que era considerado Uma nobreza inferior E Pilatos Anistou-se na cavalaria E com as suas sucessivas batalhas E com as várias campanhas Que ele Ele defendeu Que ele liderou Ele acabou sendo Escolhido E nomeado Governador Muito cedo Ele não tinha 30 anos Quando ele foi nomeado Governador Mas era um homem Muito rude Era um homem Muito duro E um homem Que ao chegar Na Judéia Ele já iniciou Uma série De conflitos Com os judeus Conta a história De que Uma vez Ele quis colocar Os símbolos romanos Dentro dos templos O que os judeus Obviamente Não concordaram Que numa outra passagem Ele Usou Dinheiro Do templo Que era um dinheiro Sagrado Para fazer obras O que também Os judeus Não concordavam Então Era uma situação De conflitos De conflitos Conscientes E o próprio A própria personalidade De Pilatos Não fazia dele Uma pessoa Adequada Para fazer O julgamento De Jesus Naquele momento Ele não era um homem De olhar primeiro O seu dever Era um homem De olhar primeiro Os seus interesses E naquele instante Ele pergunta Para Jesus Se Jesus Era um rei dos judeus Jesus Diz que não Diz que se ele Fosse Rei dos judeus Por certo Os ministros Dele Fariam de tudo Para tirar Daquela situação E que por agora O reino dele Não era Não era desse mundo Vejam que aí Pilatos Já coloca Uma situação Já força Uma situação Do julgamento De Jesus Porque Para Pilatos Aquele homem Era um homem Inocente Ele não via Motivos Para que Jesus Fosse julgado Mas tinha uma multidão Do lado de fora Pedido que Jesus Fosse condenado E se ele Inocentasse Jesus Ele criaria Mais um conflito Com os judeus Ele teria Mais uma situação Que depois Ele poderia Receber Como recebeu Várias Representações Do povo judeu Contra O governo dele Então Quando a gente Olha Essa Essa passagem Esse momento A gente A gente já percebe Que ali Jesus Já falava De uma vida Que não era A vida material Que era A vida espiritual Que era Que era Algo Que as pessoas Deveriam Se preparar Para Alguma coisa No futuro E o que é interessante Ainda agora Sentado Olhando Aqui as imagens E vendo As várias Citações Do evangelho Essa Esse ensinamento De Jesus Sobre a vida Futura Aí reside Um grande Eixo Da proposta Do ensinamento Evangelico De Jesus Porque se não Muitas As citações Que nós temos No próprio evangelho Elas não fariam Sentido Nós não Entenderíamos E essa é Uma grande Verdade Porque Para o cristão A crença Na vida Futura Ela deve Ser Parte Fundamental Da sua Religião Porque Se assim Não for Dificilmente Nós estaríamos Entendendo Os absurdos Da vida Terrestre Estaríamos Entendendo Várias As nossas Dificuldades Vários Dos nossos Sofrimentos Que a humanidade Tem No dia a dia Então Quando nós Olhamos E aí eu digo Para vocês Não é por acaso Que Esse capítulo É o segundo Do evangelho É porque Baseado Na crença Da vida Futura Tudo que a gente Vai lendo Depois dos Ensinamentos De Jesus Vai se tornando Mais claro Vai fazendo Mais sentido Vai falando Mais a nossa Razão Mas acontece Que nós Ainda estamos Presos As Coisas Da matéria Nós ainda Nos referimos A A nossa casa Ao nosso emprego A nossa esposa Ao nosso marido A nossos filhos Nos esquecendo Nos esquecendo Que tudo isso Que nós temos É para nós Um fruto Nada Disso Na realidade Nos pertence E que na maioria Das vezes Nós não nos Preocupamos Efetivamente Com as coisas Da vida Futura Porque queremos Olhar o que acontece Hoje É o que sempre Falamos A vida aí fora Está pegando É a dificuldade É a competição E se eu não for Mais forte Se eu não for melhor Se eu em alguma De alguma maneira Em algum instante Não superar Não ultrapassar Quem está do meu lado Eu vou ficar para trás Porque Estamos Efetivamente Presos As coisas Da materialidade Agora Por que Jesus Fala Que ele não era Rei dos judeus Nós sabemos Que Jesus Veio entre Entre judeus Um dos motivos É que os judeus Eram monoteístas E é importante Que Jesus Quando veio falar De Deus E quando veio trazer A ideia De um Deus amoroso De um Deus bom E de um Deus Não reingativo Que As pessoas Acreditassem Num único Deus Mas Os judeus Embora Monoteístas Os judeus Tinham uma Uma ideia Muito vaga Da vida Futura Eles até Acreditavam Em anjos Mas eles achavam Que os anjos Nasciam anjos E aquilo Era um Privilegio Eles não Acreditavam De que o homem Através do seu desenvolvimento Da sua evolução espiritual E moral O homem poderia Alcançar Uma vida De angelitude Eles não Eles não Eles não acreditavam Nisso E uma outra coisa Os judeus Acreditavam Que a recompensa Que eles recebiam De Deus Pelas boas ações Eram Eram Os bens materiais Que eles Ganhavam Eram As vitórias Que eles conseguiam Sobre os seus inimigos E que As catástrofes Os desastres Eram a forma De que Deus Os castigava Quando eles Não seguiam Adequadamente Os ensinamentos De Deus Então Por isso Que Jesus falava Que ele Falou que ele Não era o reino De Deus Porque efetivamente Ele não falava De que Seria Recompensado Por Deus Ou receberia As graças De Deus Aquele Que Lutasse Que ganhasse Que vencesse O seu inimigo Jesus Veio falar De que Os reconhecidos Por Deus Sempre com aqueles Bons Aqueles que Amassem Que amassem O seu próximo Que amassem A Deus Em cima De todas as coisas Que amassem O seu próximo Então era Muito diferente Daquilo Que os judeus Acreditavam E que praticavam E devemos Nos lembrar Que Em toda A história Do povo judeu Quando Moisés Trouxe Os dez Mandamentos Moisés Veio falar Ao homem Daquilo que ele Não deveria fazer Tanto que Os dez Mandamentos Começam Com o não Não Roubarás Não matarás Não adulterarás E Jesus Vem falar Daquilo que o homem Pode fazer Vem falar Daquilo que Deus De amor E de bondade Coloca à disposição De todos nós E a doutrina espírita Em terceira Vem trazer Ao homem O porquê Que ele deve Fazer aquilo Que Jesus Nos ensinou De que a terra É uma escola Abençoada De que nós Estamos aqui Aprendendo De que Nós Recebemos De acordo Com aquilo Que fazemos Com as nossas Conquistas Morais Com as nossas Conquistas Espirituais Agora Naquela época Jesus não podia Falar disso Para os judeus Porque eles Não entenderiam Se Jesus Tivesse falado Dessa forma Provavelmente Os judeus Ficariam Talvez Mais encantados E se perderiam Ainda mais Então era importante Que Jesus Viesse falar Da maneira Como ele falou E principalmente Mostrando Aquelas pessoas Da época Que A evolução Do homem O crescimento Chegar A esse reino Que ele falava É uma coisa Natural Da vida Ou seja A partir do momento Que a humanidade Entendesse Das suas responsabilidades E começasse A olhar De uma outra Forma Entenderia Que Ninguém Pode Escapar Desse Reino Que Jesus Estava Nos falando Então Para aquela época Era muito difícil Que as pessoas Pudessem ter Esse tipo De entendimento Eles não estavam Preparados Para isso Mas Jesus Já tinha Já falava Disso Preparando A humanidade Para a vida Futura E dessa Vida Futura Que como ele Fala É algo Natural Que depois A doutrina espírita Vem trazer E vem esclarecer E vem mostrar Como Uma Realidade Provada Pelos próprios Fatos Porque Através Da Mediunidade Aqueles Que nos Antecederam No retorno A pátria Espiritual Voltam E falam Das suas Vidas Falam Daquilo Que viveram Falam Das suas Experiências Contam Da importância De nós Valorizarmos Nessa Escola Bendita Da vida Os Ensinamentos De amor De tolerância De perdão Tudo aquilo Que Jesus Ensinou Mas que faz Sentido Quando nós Olhamos O ensinamento Dele Que nos diz O meu reino Não é desse mundo E que na realidade Falamos Falava De uma vida Futura Bom Mas vamos olhar A segunda parte Da citação Porque Na hora que Jesus Responde para Pilatos Olha eu não sou Rei dos judeus Se Pilatos Naquele momento Tinha tentado Construir o julgamento Dele Em cima De uma posição Jesus Destruiu aquilo Completamente Mas Pilatos Não era uma pessoa Que não tivesse Conhecimento Que não tivesse A inteligência Então Pilatos responde Pilatos então Pergunta Então tu És rei E aí Jesus responde Tu dizes Que eu sou Rei Eu não nasci Nem vim Este mundo Senão Para dar Testemunho Da verdade Todo aquele Que é da verdade Ouve a minha voz Quando a gente Fala De De rei Existem Reis na terra Existem Pessoas que Fazem parte Da realeza Pela própria Família Pela própria História Mas existem Pessoas Que são Consideradas Como reis Por aquilo Que proporcionam Aquilo que Trazem Aquilo que Permitem Com que a sociedade Evolua Por isso Que nós Sempre Temos aí Ouvimos O rei Da poesia O rei Da filosofia O rei Das artes O rei Do esporte E esses Reis Na realidade A sua Realeza Permanece Por muito Tempo Porque são Pessoas Que trazem Muitas Contribuições Passam E passam Gerações E eles Ainda São Lembrados Mais Muitas Do que Aqueles Que são Os reis De coroa E que Têm Um trono E que Na realidade Pouco Fazem Pouco Contribuem Ou Pouco Trabalham Para a evolução Dos seus Chamados Súditos Ou seja Para ser Rei Nem sempre É necessário Que a gente Exerça Um poder Temporal E no caso De Jesus Essa lição Maior Então É muito Maior Porque Os ensinamentos O legado Tudo aquilo Que Jesus Nos deixou A cada dia Que passa E cada vez Mais que nós Entendemos E nos aprofundamos No estudo Dos seus Ensinamentos Eles são Para nós Mais importantes Então é por isso Que nós podemos Até dizer Que dentre Todos Esses reis Que nós conhecemos Até hoje Seguramente Jesus É o mais Poderoso E não A toa Que ele Disse A Pilatos Que ele Era o rei Mas que ele Era Não era o rei Daquele mundo E quais São esses Legados Quando nós Entendemos O que Jesus Nos deixou Como ensinamento Essa Essa ideia Da vida Futura Nós começamos A perceber E mudamos Do nosso Ponto de vista A nossa posição Sobre uma série De coisas Então Ao acreditarmos Na vida Futura Ao nos prepararmos Para a vida Futura Muitas coisas Na nossa vida Mudam De direção Exemplo A morte Deixa de ser Uma coisa Pavorosa A morte Deixa de ser Uma porta Para o nada Para aquilo Que a gente Não sabe Que vai acontecer Porque nós Sabemos Que na vida Futura Nós continuamos A vida De desenvolvimento Do nosso Espírito E também Percebemos Que a nossa Passagem Por essa Vida Corporal Ela é muito Pequena E muito Culta Até porque A nossa ideia De tempo Ela está totalmente Ligada A aquilo que nós Entendemos Como tempo Aqui na Terra Então Quando nós Sabemos E percebemos Que tudo aquilo Que nós passamos Aqui No problema De expiação E provas É um período Temporário A nossa Percepção De vida O nosso Entendimento De vida E a nossa Preparação Para a vida Que é a vida Real Que é a vida Do Espírito Essa se torna Mais importante Nós começamos A colocar Os devidos Pesos Naquilo que nós Fazemos Uma pessoa Que tem Uma Uma Ideia Clara Daquilo que está Fazendo aqui E do seu tempo Do nosso tempo De passagem Aqui Para ela As dificuldades As necessitúdios Os obstáculos Deixam de ter A grande importância Que muitas vezes Acabam tendo E é assim Porque Nós Nos desencantamos Com determinadas coisas Aquilo é um grande problema Nós Almejamos Conquistar Alguma coisa E não conseguimos Aquilo é um eterno problema Nós Muitas vezes Nos decepcionamos Com determinadas pessoas E aquilo Acaba sendo um outro Grande problema Ou seja Os nossos problemas São os maiores Os nossos problemas São os mais graves Os nossos problemas São os mais críticos E o pior ainda É quando Nós Nos consideramos Tão cheios De problemas E vemos Ao nosso lado Pessoas que nós julgamos Que tem mais do que a gente Que são mais felizes Do que a gente Que conquistaram Mais do que a gente E nos importunamos Muito mais Com a felicidade Dos outros Do que Com a preocupação Que deveríamos ter De corrigir Os nossos defeitos Corrigir Os nossos problemas E seguir Nesse caminho Que Jesus falou Que é Do reino de Jesus Então A partir do momento Que nós Entendemos E aceitamos Essa Proposta da vida Futura E ensinamento Da vida futura Os nossos problemas Eles minimizam Eles se tornam Menos importantes Eles assumem Proporções Menores Deixam de ser Aquela angústia Perpétua Que nos assola Cada dia Que nos acompanha Quando levantamos Quando ficamos O dia inteiro Quando vamos deitar E parece que é uma coisa Que vai cada vez Se tornando maior E cada vez Mais conturbando As nossas vidas Agora Muitas vezes Muitas vezes as pessoas Dizem assim Bom Mas se Ninguém se preocupar Com a nossa vida Aqui no No dia a dia O que vai acontecer? A sociedade Acaba A humanidade Acaba Nós temos Que nos preocupar Com as coisas Do dia a dia Claro É verdade Claro que temos O homem De bem Ele também É orientado Por uma vontade De viver melhor De bem estar Ele também É motivado Pela necessidade De conquistar coisas Através do trabalho Através do esforço Através da inteligência Ele também É motivado A progredir A lei do progresso É uma lei natural E está em todo o universo Então Esse desejo Do bem estar Esse desejo Do progresso Essa vontade Que nós temos De melhorar Dentro dos seus Limites Corretos Tudo isso Faz com que A humanidade Cresça E se desenvolva Mas que saiba Colocar exatamente Cada peso No seu devido lugar Não é Passando por cima Dos outros Que eu vou Conquistar as minhas Coisas E que eu vou Alcançar A felicidade Na vida futura Não é Desprezando os outros Não é Me julgando melhor Do que os outros Porque o entendimento Da vida futura Desse reino Que Jesus falou Mostra que todos Nós Somos Filhos de Deus Claro Em níveis Diferentes Em estágios Diferentes Mas todos nós Iguais Perante o Pai Então Essa é uma visão Que vai fazendo Com que as pessoas Comecem a olhar Aquilo que estão Fazendo aqui Mas se preparando Para a vida futura É como diz o Evangelho É a percepção Daquele homem Rico Que perde Uma pequena soma E sabe Que pode recuperar Aquilo Ao contrário Daquele pobre Que perde tudo E se desespera Com aquilo Que perdeu E quando nós Recebemos o advento Da terceira revelação Quando Kardec Trouxe para nós O cristianismo medievivo Através da doutrina espírita Tudo isso Se consolidou Ainda mais Porque aí começamos A perceber E a entender Por que deveríamos fazer Aquilo tudo Que Jesus havia nos falado E começar A combater O nosso egoísmo A nossa vaidade A nossa maneira mesquinha De ver E de enxergar as coisas E de começar a perceber Que todos nós Seres espirituais Temos Um elo de ligação A cada encarnação O que faz Com que A gente Entenda que Aquela doutrina Que fala Do nascimento Da criação da alma Quando o homem nasce Venha perder o sentido Porque através Das sucessivas Reencarnações Que nós temos Através da bondade de Deus Que nós vamos conseguindo Eliminar Nos libertar Das dificuldades Todas E dos entraves Morais e espirituais Que nós carregamos E começamos Então a perceber Todo esse elo Na nossa Na nossa vida Nas sucessivas Todas as encarnações Todo esse elo Que temos Com as pessoas Que estão Ao nosso lado Porque a doutrina espírita Nos explica E nos coloca Claramente Que a melhor forma De superarmos Todas as dificuldades É através da convivência Se não fosse assim Jesus não teria dito Amar a Deus E amar ao próximo E amar ao próximo Pressupõe Que nós estamos No dia a dia Convivendo com as pessoas E procurando Amar aqueles Que estão a nós lá E que todos Os seres do universo Se encontram Em ligação Unidos Por esse amor Universal Do nosso Pai Revela então Essa grande Solidariedade Que existe Entre todos nós Seres Filhos de Deus Pai E uma coisa Importante Porque Com essas afirmações Com essa posição Indica Que O nosso bem-estar O nosso desejo De crescimento De evolução De viver bem De conquistar as coisas Pelo trabalho Pela inteligência Tudo isso é positivo Mostra que Deus Não condena Ao homem Os gozos Terrenos O que Deus Condena É quando nós Abusamos deles É quando nós Usamos Tudo isso Em prejuízo Daqueles que estão Ao nosso lado Então Esse ensinamento De Jesus Como eu disse a vocês Não por acaso Vem no começo Do evangelho Porque Faz a Prepara a base Para que nós Possamos entender As missões Que vêm Na sequência Nos mostra Que o reino De Jesus Esse reino Que ele nos falou É um reino Na realidade De felicidades E que nós Ainda estamos aqui Terra O planeta de expiação E provas Ainda Movidos pelo sofrimento Ainda movidos Pela Pela dificuldade Mas que através Do nosso Esforço Do nosso trabalho Da instrução Podemos sim Crescer E podemos Trabalhar Com o nosso Crescimento espiritual Mas para isso É importante Que nós Deixemos de ser Escravos Dos nossos instintos Que é o que ainda Nos move O dia a dia É a ganância Pelas coisas Materiais É o apego A ter Mais do que ser É o apego As questões Da sensualidade Tudo aquilo Que ainda Envolve Toda a humanidade O que faz Com que O homem Ainda vim Para hoje Períodos Tão difíceis E tão críticos E aí tem uma coisa Interessante Porque Quando eu falo Para vocês Quando eu falei Para vocês Que não houve Na Terra Nenhum Conhecedor Maior da natureza Humana Do que Jesus Existe Aí E é Perdão Para aqueles que São psicólogos Mas é uma coisa Que eu também Uso muito No meu trabalho Que é uma teoria Chamada da pirâmide De Maslow Que alguns Já devem ter ouvido E que mostra Que todas as necessidades Do homem São Atendidas E a base Da pirâmide É a necessidade Fisiológica E nós Ainda entendemos Que muitas As pessoas No dia De hoje Ainda são Pessoas Presas E apegadas Única e exclusivamente As suas necessidades Fisiológicas Quando Jesus Já trouxe O entendimento Disso A milenios Mostrando Que nós Deveríamos Nos preocupar Com aquilo Que nos preparasse Para a vida Futura Que nos preparasse Para o reino Que ele anunciou Quando esteve Ele na frente De Pilatos E enfrentou Pilatos Mas infelizmente Como eu disse a vocês Nós ainda Agimos pelo instinto E muito embora A razão Tenha evoluído Bastante Na humanidade A verdade É que o instinto Ainda conduz Muito Dos nossos atos E para terminar Eu queria Lembrar Uma coisa interessante Eu não sei Quem teve a oportunidade De assistir o programa Sábado O Vida Lindo A vida A dona Nina Entrevistou Uma pessoa Falando sobre O magnetismo E ao final Do programa Eles tiveram Uma discussão Bastante interessante Quando eles falaram Assim Que Jesus não veio Entre nós Para mostrar Quem ele é Porque até hoje Nós não temos Competência Não temos Percepção Não temos Estrutura Para entender Quem foi Jesus E também Jesus Não veio Para nos salvar Mas Jesus Veio Para mostrar A todos nós Que com o nosso Trabalho Com o nosso Esforço Com a nossa Com a nossa Dedicação Com a nossa Vontade Nós podemos Sim Fazer muitas Coisas E acho que Uma das coisas Que ele Certamente Nos ensinou E é o capítulo Dois Do evangelho É de que nós Façamos o máximo De cada um De nós Porque exige o máximo De eles Não é Não é fácil Mas que nós também Não devemos querer Fazer tudo hoje A nossa noção De tempo Como eu disse a vocês É uma noção Muito enganosa E nós estamos Olhando E aprendemos a olhar Só esse limite De tempo Que nós temos Enquanto estamos aqui Mas que nós Possamos fazer O máximo De cada um De nós Para nos prepararmos Para a vida Futura Para o reino Que ele anunciou Para cada um De nós Que o Mestre Jesus Nos ampare Nos proteja Que ele anunciou Que ele anunciou Obrigado.